Eu vou agora para o comando, eu vou para o comando geral, está tendo a solenidade do aniversário de 189 anos da nossa briosa Polícia Militar do Piauí. Eu vou ao vivo, se tiver no ponto aí, Ana Paula Barreira. Alô Ana Paula, já está ao vivo comigo? Olha, a polícia completando essa quantidade, quase 200 anos, é centenária a nossa polícia. A polícia do Piauí é uma grande polícia, é respeitada nacionalmente e comemora, porque tem o que comemorar, não é Ana Paula? Como é que está a festa aí? Está bonita aí, até a repórter está aí no traje de gala, viu? Boa noite Ana, como é que está você? Oi Arnaldo, boa noite para você e para todos que estão assistindo o Cidade Alerta. Daqui a pouquinho vai começar essa solenidade em comemoração aos 189 anos da Polícia Militar do Piauí. Dá para perceber aqui que o público já chegou para prestigiar essa festa, amigos, familiares, os policiais militares também estão, logo aqui à frente do público, estão posicionados aqui, Rony, o Choque, todas as polícias, todas as pessoas que integram a Polícia Militar estão aqui nesse momento, o comandante da Polícia Militar está ali, aqui o Victor, assessor de imprensa, está aqui organizando a festa, passando aqui todo chique também, Arnaldo. Agora há pouco a banda da Polícia Militar estava tocando para animar... O som foi desligado, o governador do estado, Rafael Fontes, está chegando aqui para prestigiar esse evento, o secretário Chico Lucas também já se encontra aqui e essa linda festa vai começar daqui a pouquinho, viu? Senhora, por não ficar aqui, por como a gente vai começar agora? E vai começar agora, viu Arnaldo, o evento, a gente vai até se afastar aqui, porque o evento vai começar agora nesse momento, lembrando que as pessoas estão aqui elogiando a Polícia Militar, dizendo que vive uma nova realidade, se vê polícias nas ruas e esse é o evento hoje em solenidade, é só o início das comemorações da Polícia Militar do estado do Piauí. Está certo, Ana, deixa as imagens aí da Polícia Militar do Piauí, pode abrir as imagens aí, a gente tem que dizer realmente isso, olha, a Polícia Militar do Piauí, a Polícia Civil, a força de segurança do Piauí vive um novo momento, um momento de respeito, um momento de credibilidade, de confiança, porque o cidadão, a dona de casa, o pai de família, a criança, a juventude, eles precisam ter esse apoio comunitário, a Polícia é comunitária, a Polícia é da sociedade, então está aí, e tem policiais antigos, os veteranos e policiais novos, veja o entusiasmo, a vontade de fazer um policiamento, os velhos e os novos, os novos e os antigos policiais, fazendo isso aí um movimento importante. Até porque o Piauí, gente, foi o único país, o único estado do país que foi para a luta por liberdade, o único no Brasil, ninguém morreu pela liberdade, só os campos maioresses no dia 13 de março, junto com os cearenses e maiarenses lá na Batalha do Genipapo. Então, nós temos esse brilho, essa vontade, né, de liberdade, de luta, e a nossa polícia tem o nome justamente de Batalhão Herói do Genipapo lá em Campo Maior, porque é uma justa homenagem àqueles que amam a liberdade, que amam o respeito, a decência e o comportamento da sociedade no seu âmbito geral, no seu comportamento familiar, pessoal, social, que é o que a gente quer ter da nossa polícia. Parabéns mesmo, viu?